Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando Visual Studio Code e a ferramenta de linha de comando NetClick. Nesta semana, nós vamos implementar a autenticação na nossa Web API usando JSON Web Tokens, ou JWT. Nas aulas anteriores, eu criei a Web API e mostrei como consumir os serviços expostos pela API. Dessa forma, a nossa Web API pode ser consumida por qualquer cliente e não possui nenhuma restrição de acesso. Do jeito que está, qualquer um pode acessar, incluir e excluir dados usando os serviços expostos pela nossa Web API. Precisamos, então, controlar o acesso à nossa Web API de forma que somente usuários autorizados possam acessar os serviços expostos pela API. E como fazer isso? Se você consultar na web, você vai encontrar diferentes formas de proteger uma Web API usando diversas implementações como OpenID Connect, o Auto, Identity Servers e mesmo o Microsoft Identity. Cada uma delas tem as suas particularidades, tem os seus prós e os seus contras. Nesta aula, eu vou mostrar como fazer a autenticação na nossa Web API usando JSON Web Tokens ou JWT. O que é JWT ou JSON Web Tokens? JWT é um padrão que define uma forma segura de transmitir informações entre duas partes. Ela usa tokens criptografados para permitir o acesso aos recursos de uma Web API. Essa técnica é conhecida como BIR Authentication. Um token JWT é formado por três partes separadas por ponto. O header, o payload e a signature. O header, ela contém o tipo do token, que é o JWT, e a criptografia usado. Pode ser HMAC ou RSA. O payload, ele contém claims associadas ao usuário do token. Lembrando que claims são informações que seu JWT passa como pares de chave e valor para o seu servidor validar. E a terceira parte é a signature. Que é a assinatura usada na validação do token, através de uma chave secreta. E como esse token, ele é formado? O token JWT, através de um algoritmo definido no header, ele vai concatenar o header e o payload e assinar usando uma chave secreta. Essa assinatura vai ser anexada ao final do token, que vai poder então ser utilizado, por quem tiver a chave secreta, né? Para verificar se o emissor do JWT é quem ele afirma ser e se o token é válido. Então eu vou ter o header, o payload e a assinatura. E isso vai me gerar um token mais ou menos parecido com isso, que é um token criptografado. Aqui no site do JSON Web Tokens, eu tenho, além da descrição e da toda a documentação, aqui eu tenho o exemplo de um token criptografado e do seu conteúdo. O header vai definir o algoritmo usado para a criptografia e o tipo do token. O payload, que vai definir os crimes associados ao usuário. E a signature, que vai conter a assinatura que é feita usando uma chave secreta. Além disso, aqui neste site, você pode baixar um e-book com a documentação, com formas de utilização e diversos outros aspectos do JWT. É gratuito, basta você fazer o download aqui. Dentro das vantagens em utilizar essa forma de autenticação, ou seja, o token JWT, nós temos que ela não tem seção, ela é stateless, ela nos livra da dependência de ter que armazenar essas informações no banco de dados. E ela pode ser usada tanto na web, como em aplicações mobile, como em aplicações desktop. Ela não está dependendo de cookies. Então, são três vantagens que essa abordagem nos traz. Dessa forma, nós temos duas etapas envolvidas no processo da autenticação via token JWT. A primeira parte é a geração do token. E como isso acontece? Aqui eu tenho uma figura que, resumidamente, mostra esse fluxo. O usuário vai acessar a sua aplicação, vai fazer o login, no caso de uma aplicação web, vai informar as credenciais, no caso de uma web API, ele tem que enviar uma requisição com as credenciais. No exemplo da web API, essa requisição é passada via post. Ele envia as credenciais para a API. A API vai requerer que o cliente seja autenticado. Ele vai fazer uma validação dessas credenciais. As credenciais de login sendo válidas, ele vai gerar o token, vai enviar o token para o cliente. Essa é a primeira parte do processo, a geração do token. De posse do token, o cliente vai poder enviá-lo no header a cada requisição que ele fizer para a web API. E aqui entra a segunda parte, que é a validação do token. Então, toda vez que o servidor receber a requisição com o token, ele vai verificar no header o token obtido, na seção authorization, e vai analisar o token. Se ele for válida, a API vai liberar o acesso ao recurso que ele está querendo acessar. Então, dessa forma, a implementação da autenticação via token pode ser resumida em duas etapas. Gerar o token, geralmente nós fazemos isso definindo um controlador, onde eu vou verificar as credenciais, definir as crimes do usuário, definir a chave secreta e o algoritmo de encriptação que vai ser usado, e gerar o token com base no emissor, na audiência, nos crimes, e definir a sua data de expiração. Isso é um dado muito importante. Cada token tem uma data de expiração. Então, essa seria a primeira parte, a geração do token. Numa aplicação, numa web API, isso é feito num controlador. E a segunda parte é quando, para fazer isso, nós usamos o pacote System Identity Model Tokens.jwt. A segunda parte seria a validação do token. É quando o cliente envia uma requisição com o token na seção Authorization do header da requisição. Então, aí é feita a validação do emissor, a validação da audiência e a validação da assinatura com a chave secreta. Então, na próxima semana, eu vou fazer a implementação. Eu vou usar uma abordagem mais simples possível, para que fique bem clara a implementação da validação e da autenticação via token.jwt na nossa web API. Até a semana que vem.